Bem pessoal, recebo muita pergunta aqui, tem muito vídeo sobre tumor cerebral, meningoma, metástase, uma série de coisas e normalmente aqui também no consultório os pacientes perguntam muito isso. Júlio, por que cada vez mais a gente tem visto pessoas com tumor cerebral? Por que o tumor cerebral tá tão comum? Por que tem diagnosticado tanto, né? E eu vou explicar um pouquinho pra vocês, né, que isso é um efeito colateral e eu vou explicar de quê, né? Em primeiro lugar, você tem que entender o seguinte, as epidemiologias dos tumores cerebrais são coisas muito recentes. A ressonância, a tomografia desenvolveu e popularizou década de 80 e década de 90 chegou quase pro mundo todo. Ou seja, a gente tá falando de coisas muito recentes e a gente pensa que a medicina é uma coisa milenar. Antes a gente não tinha acesso a ver os exames de imagem, né? Então quando chega em 90 a popularização, a gente vê nos gráficos mesmo, mostra um aumento. Nos Estados Unidos é bem organizado isso, né, porque eles geram estatística de tudo, né, o NAIT lá. E você vê realmente um gráfico mostrando um aumento da incidência dos tumores cerebrais. Só que o que é que acontece? Você tem que pensar, por que aumenta a incidência? Cada vez mais a gente diagnostica. Porque chegam os exames de imagem década de 80, 90. Relativamente recente, né? Quando a gente olha também que a qualidade dos exames de imagem melhoraram. Então cada vez os exames de imagem conseguem ver mais detalhes e diagnostica também. Terceira coisa, os exames de imagem eram muito caros, não tinha acesso a todo mundo. Hoje popularizou. Eu que sou relativamente, né, não sou dos mais antigos da medicina, né, tenho, vamos colocar assim, entrei na faculdade no início dos anos 2000, né, Esse tempinho de vida que eu tenho da medicina, né, 20, 20 e poucos anos em medicina, a popularização dos exames de imagem é, são algo assustador. Na Bahia eu lembro que quando você precisava de exame de imagem tinha que transferir para um hospital A ou B, eram pouquíssimos os lugares que tinha, era só na capital. Hoje você olha para a Bahia, é o interior, difícil encontrar o interior que você não encontra o exame de imagem, pelo menos os maiores, né. Então assim, é muito popular o exame de imagem, a tomografia. A ressonância ainda tem uma dificuldade um pouquinho maior em alguns estados, mas aqui em São Paulo, qualquer interior, você consegue um exame de imagem, consegue ver a ressonância. Então vai aumentar o diagnóstico dos tumores, porque você consegue fazer o exame com uma frequência maior. Isso é um fato, né. Segundo fato muito relevante é que o tratamento das doenças neurológicas melhoraram muito. A qualidade da neurocirurgia, o resultado da neurocirurgia. Então as pessoas com tumor cerebral antes descobriam o tumor e morriam, rápido. Então você não tinha tanta impressão de ter tanta gente com tumor. Então a prevalência, incidência é quando você descobre o tumor, né. Prevalência é o tempo que essa pessoa vai conviver com a doença, né. Então vai ter muito mais gente, né. Uma prevalência muito maior na população de tumor cerebral, porque as pessoas descobrem e vivem muitos anos com os tumores cerebrais. Então esse é outro fator. E além disso tem o fator rede social, internet. Por quê? Porque as pessoas com tumor cerebral, hoje tem canal do YouTube, tem Instagram, tem vaquio online que aparece de vez em quando. As pessoas comentam, as pessoas falam. Então você vai ter uma sensação, enquanto sociedade, e a sensação é real, de aumento da prevalência dessas doenças, que é real isso. Aumento da incidência, porque diagnostica mais, que também é isso. E a terceiro fator é que você vai ouvir falar mais, porque essas pessoas se expressam sobre a doença. Os familiares, o conhecido, postam no Facebook. Então essa é a realidade. Os tumores cerebrais são cada vez mais comuns, eles estão sendo tratados melhores, as pessoas estão vivendo melhor, e provavelmente com o envelhecimento da população, a gente vai ver cada vez mais pessoas com tumor cerebral, mas vão sendo tratados. Que aí começa a ter os tumores cerebrais do envelhecimento, em especial as metástases. Então as pessoas descobrem o tumor primário, tratam, diagnostica, câncer de mama e tal, daqui a pouco pode aparecer outra lesão à distância. E acaba indo para o cérebro, e às vezes o médico vai ter que tratar também. Tá bom? Espero que tenha ajudado a aparecer mais doença. Não é assustador se você entende o contexto, porque essa doença está aparecendo mais. Tumor cerebral é nesse contexto.